Aqui, ó, hoje, que dia é hoje? É 16, 16, né? Dia 16 de abril de 2022. Meu ex-marido acabou de invadir a minha casa. Ele me agrediu. Eles estão vindo mesmo? Sério que sim. Ele me agrediu. Ele quebrou a minha janela. Olha o estado que ele deixou a minha casa. Ele queria me matar. Ele só não me matou porque a porta resistiu. Só por isso. Ele chamou o meu filho e o próprio filho dele de tudo, de safado. Deixou o menino, uma criança de 11 anos, nesse estado. Tá? E é isso. Ele acaba com a vida de todo mundo. Esse cara, se ele não tá morto, ele era pra estar preso.